Olá, gente arteira querida! Estamos aqui de novo pra gente fazer mais arte. E olha, hoje eu quis fazer alguma coisa, que a gente desse uma relaxada, que a gente fizesse um presente, um mimo, com reciclagem também, que eu acho muito bacana, muito útil. E achei assim, me lembrou muito a minha mãe, sabe, quando eu fui fazer isso aqui. A mamãe tem um cantinho dela de trabalhar, de fazer lá com a sua maquininha de costura, onde ela guarda os retrózinhos, as máquinas antigamente sendo aquelas gavetinhas. E aí eu gosto sempre de dar um presentinho pra ela poder organizar ali a parte de costura. Ela tem os botõezinhos no vidro, e toda vez que o meu neto vai lá, ô Bisa, cadê os botões e quer brincar? Então eu achei que organizar essa parte de costura fica bonito. Tanto fica bonito pras pessoas que costuram pouco, quando faz assim os músculos certos, quanto você presentear também pessoas amigas que gostam de sempre estar costurando e que tenham um cantinho. Agora, e é muito importante você ter o cantinho da sua costura, né? Porque ali você cria, ali você organiza, ali nasce a sua inspiração. É muito importante o seu cantinho. Por isso que eu acho que é melhor vocês fazerem sempre e deixar ali bem organizado pra vocês poderem trabalhar. E isso aqui é um lindo presente de final de ano, tanto pra vender, quanto pra você dar. Eu acho que é um mimo que todo mundo vai gostar. E eu quis fazer assim, bem fashion. Coloquei uns brilhozinhos misturado com uns botõezinhos foscos aí. Eu acho que vocês vão gostar. O mais importante que eu acho são assim, se vocês tiverem, coloque tecido de costura, que já fica ali de acordo, né? Já lembra ali a costura. Então foi assim que eu tentei fazer. Olha, eu coloquei esse aqui, olha esse tecido é muito bonito. Olha a tesoura, tá vendo? Vim aqui, coloquei o brilho. Tem uma passamanaria, a tampinha. Olha, esse daqui. Esse aqui nós vamos colocar botão. Ô meu amor, todo dia que a mamãe vai dar aula, agora parece até que você quer virar estrela, né? Todo mundo fala de você e toda vez você faz isso. Ô meu Deus do céu, que falta de sossego, mãe. É, todo mundo já tá mandando beijo pra você. Você não deixa a mamãe trabalhar? Vamos deixar? Ah, deixa ela, meninas. Eu vou falar com ela que ela vai tomar banho, que ela vai sair correndo daqui. Vou dar banho, hein? Vamos tomar banho? Ah, rapidinho, menina. Se falar em banho, ó, dá no pé. Bom, olha só. Aqui, olha, eu fiz já com os botõezinhos, ó, de linhas, tá vendo? Dedal. Olha, tesourinha pequena pra guardar isso. Olha que gracinha. E sem esquecer que botei uma base pra ficar bem acabadinho e não ficar enferrujando. Na parte de dentro, pra também não enferrujar, eu coloquei uma parte de tecido lá dentro. Aqui a tampinha também. Agora, aqui não precisa, porque é um papel. É um papelão por dentro e depois um papel. Igualzinho nas caixinhas de leite que vem. Então, eu queria até mostrar pra vocês, tirarem a dúvida, ó, que é desse tipo de latinha de leite, olha. Leite, né, tem vários tipos de latinha desse tipo, ó, que vem com essa tampinha. E ele é papelão, ele é papel. O alumínio só tem aqui embaixo e por dentro. Então, é bom que a gente tampa essa parte pra evitar que enferruje. Então, aqui eu já até... Oi? Aqui eu já até tirei. Então, vamos começar aqui, ó, a cobrir essa nossa terceira latinha, que é a que eu quero fazer com vocês. Então, olha, eu já peguei o tecido e a gente vai colocar esse tecido aqui em cima e deixar a partezinha pra baixo. Essa minha tem 32 centímetros de rodinha. E aí, o tamanzinho. Eu rasgo muito o tecido, que eu acho que fica certinho, né? Mas essa parte de cima, é importante que vocês tirem esse desfiadinho, porque em cima a gente precisa tá bem certinho, porque vai correr ali em volta da latinha na parte de cima. Então, não pode ficar rasgadinho, que fica feio. Mas a parte de baixo não precisa. Então, deixa eu pegar aqui, olha, o meu paninho aqui, americanozinho aqui, só pra poder a gente não sujar com cola a nossa mesinha. De repente, pode cair uma cola branca, sujar, e eu gosto de pôr aqui pra poder a gente fazer. Então, vamos lá, olha. Nós vamos usar cola branca pra colar tecido. Então, isso aqui são coisas que a gente tem já olhado e visto o que é que a gente precisa fazer. Eu começo aqui atrás, ó, porque aqui atrás é uma parte que já vai ficar com esse defeitinho da latinha. Então, fica fácil vocês deixarem aqui. Aqui vocês passam a cola bem rentezinha, ó. Também, né, gente, não é uma coisa que vai lavar, né? Mas, de qualquer maneira, vai ficar bem mesmo. Aqui embaixo, vocês podem até matar um pouquinho de cola aqui também nesse ferrinho. Olha só. Aí, vocês vão pegar o tecido. Tá aqui. Olha. Vou colocar. Acho que eu cortei do lado ao contrário, meninas. Vou ter que cortar o lado de cá, porque tem letra escrita. Deixa eu aqui acertar esse lado. Porque, na verdade, eu tirei a partezinha, né? Enquanto isso, Camila vai deslizando aí pelas nossas latinhas e vocês vão curtindo. E essa menina, gente, tá impossível, não tá? Olha. Quando ela viu que eu tô aqui fazendo um negócio desse aqui, como é que ela já foi lá caprichar pra vocês? Ó. Essa câmera... Essa câmera woman não está fácil, não. Olha. Então, vamos começar aqui. Essa parte aqui, ó. Vocês vão colocar certinho ali. Encosta ele bem certinho. Ó. Vamos encostar. Aqui. Isso. E aqui pra baixo, nós vamos deixar normal. Sem você fazer... Se você não fizer excesso de cola, a cola nem ultrapassa aqui, nem mancha. Não fica nada sujinho. Olha. Então, vamos aqui, ó. Essa aulinha, eu quero fazer ela toda aí com vocês. Porque tá fácil de fazer, muito gostosinha. E acho que é importante também. Por quê? Porque enquanto vocês fazem uma coisa mais complicadinha e tal, alguém vai lá, faz uma coisa mais pra um presente. Então, vocês vão tendo aí meus vídeos aí, todos os dias, cada dia, um estilo. Vai agradando a todas. E todos, né? Quem quiser aí, os nossos arteiros que quiserem se arriscar e também algum trabalho desse nosso. Ó. Aqui vocês passam a unha aqui em cima, pra ficar bem coladinho. Depois nós vamos fazer o enfeite. E aqui pra baixo, olha. Vocês veem que vai ficando super coladinho, sem mancha nenhuma. Vamos lá, olha. Vamos terminando aqui, que já vai chegar lá no final. Vamos quase. Tá vendo? Vocês passam uma cola? Que não precisa ser um absurdo de cola. Uma coisa assim, uma quantidadezinha que... Quando a gente vai passar muito, até precisa de passar um rolinho. Mas aqui, como a gente passa e não passa muito, nem tem necessidade. Ó. Esse tecidinho também é muito bonitinho. Acho que teve um pedacinho aqui que eu esqueci de passar cola, gente, ó. Só tirar, porque não perde o local. É importante isso, passar nela toda mesmo, que fica super coladinha. Sem precisar puxar com força, só mesmo acomodar. Ó. Já estamos aqui quase chegando ao final. Tirar aqui uma pontinha. Vamos lá. Agora aqui, ó. Já estamos no final aqui, ó. Se vocês quiserem dobrar, pra fazer o acabamento, vocês podem... Eu não dobro, não, porque fica tão bem colado e fica bruto. Como vai ficar pra partezinha de trás e no final você olha e parece que os tecidos se encontram. Não tem necessidade, não. Vocês fazerem isso. Eu já deixo mesmo, só mesmo encontrando e acerto o tecido. Ó. Vamos ver aqui o tanto que eu deixei. Olha, pode cortar aqui um pouquinho, ó. Do que precisa. Olha, aí vocês vão pegar, passar aqui, ó. No próprio tecido, ó. Aí vocês vão ver mesmo que foi bem colado mesmo e não desfia. Então, aqui. Vocês veem que depois até some, olha. Quase que você não vê uma emenda depois. Bom, depois que nós fizemos isso, que aqui já vai ficar todo coladinho, ó. Já tá toda acertadinha. Vamos passar a unha aqui pra poder ficar coladinha a nossa parte de baixo. Isso. Então, agora aqui, ó. Vocês dão um cortezinho pequeno aqui, ó. Só pra poder dobrar pra dentro. Não precisa ser muito... Preocupar com muito fundo, não. Porque nós vamos botar justamente o nosso CD encapadinho, que vai dar essa cobertura pra gente aqui. Ah, eu até agora, gente, queria colocar a cola quente. Eu acho que vai mais rápido, ó. Aqui, ó. Colou. Olha só. Vocês podem ficar à vontade. Tá vendo? Aqui, ó. Eu cheguei até a passar. Eu tô trabalhando, ó. Na verdade, nesse trabalho aqui com três colas. Ó. Essa até vai ficar colando. Mas aí, o que que acontece? Às vezes você quer fazer uma coisa, tchum, o dedo sobe. Então, o que que eu prefiro? Quando é serviço que dá pra gente colar com a cola quente, cola com a cola quente. Quando não é, vocês colam com o outro. Eu vou deixar até aquele cantinho ali pra vocês verem que pode ser com... Tá vendo? Que a cola quente vocês põem, olha. Já para. Aí, aqui, ó. Essa outra, não. Essa aqui você já tem que ficar buscando mais lugarzinho e tal. Então, aqui, ó. É mais rápido a gente fazer aqui com a cola quente. Botou a cola quente, apertou bem no cantinho. Olha. Nós precisamos agora é fazer o fudinho com o CD. Nós precisamos cortar. Já tá cortadinho o pano, Camila? Já. Camila não é fácil, viu, gente? Já falei com ela, que vocês estão sempre mandando beijos pra ela. Ela falou comigo que vai começar a responder vocês, pra falar com vocês também. Eu falei, pode fazer um favor. Tá todo mundo te mandando beijos, olha. Você vai lá nos comentários e manda... Ela mesmo que falou que queria mandar beijoca pra vocês também. Então, tá bom. Essa troca de carinho não tem coisa melhor. Então, agora eu vou preparar e mostro pra vocês já já o nosso CD. Olha só, meninas. Meu CD já está feito fuchico no CD. É... O tamanho, eu até esqueci, mas é o tamanzinho do... Você lembra, Camila, qual é a roda? Depois a gente... O valor dela a gente lembra, né? Mas é esse tamanho aqui, quer ver? Eu vejo agora pra vocês, ó. Que eu já tinha feito. Olha só. Como o CD tem 12... Olha, vocês vão cortar com mais esse tanto aqui, ó. 12 com 5, 17 com 5, 22. A roda é de 22 pra fazer o CD, ok? Ela fica bem fechadinha assim. E aí, vocês vão fazer o fuchico e a gente vai colocar ele aqui embaixo, ó. Olha que graça, olha. Gente, que acabamento lindo que fica, né? Agora, esse aqui, por exemplo, se colocar a cola branca, vai demorar muito também. Eu acho que vocês podem colocar com a cola quente ou se quiserem usar essa cola de silicone. Eu tenho usado também ela, que ela é pra tecido. E eu acho que ela cola muito bem também. Então, olha só. Essa aqui nós vamos colocar, ó. Vamos colocar aqui com essa cola. Que tem que ser aqui bem na beiradinha. Olha. A gente bota aqui, ó. Essa cola. O bom dela é que ela não é tão rápida. Então, dá pra gente poder colocar ela toda aqui. Olha, gente. Pode colocar a cola branca. Pode colocar a cola quente. Vocês aqui vão ficar completamente à vontade. O que vocês acham melhor. Aí, vocês vão olhar aqui, ó. E centralizar. Porque aqui, às vezes, a gente não acha o lugar certinho. Pronto. Deixa eu te contar. Quando vocês usarem a cola... Eu ia falar um detalhe com vocês agora, que até tô esquecendo o que é com relação às colas. Até me esqueci aqui. Daqui a pouquinho eu lembro e falo pra vocês sobre essas colas. Que é bom vocês terem, né? Então, cada coisa dá pra fazer. Só que uma, às vezes, é mais rápido ou menos. Então, é melhor vocês terem as colas. Vários tipos. Então, porque você vê, ó. Se fosse a cola quente, já estaria colado. Essa aqui nós vamos ter que deixar e esperar ela aqui um pouquinho. Mas não tem problema, porque a gente vai fazer a parte da tampinha. Então, a gente pode deixar. Olha, então, pra tampinha, a gente vai primeiro... Cadê a tampinha branca? Aí, aqui, a gente vai fazer o papelãozinho. Olha, vocês vão fazer o molde, olha, da tampinha. Vocês vão riscar uma cartolina na tampinha. O tamanzinho da tampinha. Vão cortar o tecidinho. Olha, aqui sim, nós vamos usar a colinha branca. Olha, vamos usar a cola branca. Porque aqui, se a gente colocar a cola quente, vai dar pelota. Vai ficar empelotadinho. Então, isso tudo vocês vão pegando a prática. Se for papel, é cola branca. Né? Olha só, que gracinha, gente. Ó, então, eu já colei o papelzinho aqui. Né? Olha, que é com colinha branca. Dei uns picotinhos aqui, ó. Que a gente vai virar aqui pra trás, ó. Então, vocês podem fazer o picotezinho aqui até um pouquinho maior, assim. Mas não precisa fazer muito grande também, não. Porque é só as beiradas mais largas que elas incomodam. E aí, a gente vai colocar essa cola branca também só aqui na beiradinha por enquanto. Pra gente não fazer muita bagunça. A gente coloca aqui, ó. Pra vir com essa outra parte e colar ela aqui. É muito melhor a gente fazer assim ao invés de colar direto na tampa. É melhor a gente fazer essa partezinha cobertinha assim, ó. Aí, vocês vão trazendo, ó. Fazendo assim, empurrando. Vai dando essa preguinha que depois não vai aparecer. Vai tirando a preguinha pra frente um pouquinho. Olha só. E vão dando essas preguinhas aí. Ó. Vão assim. Vão fazendo, ó. Até vocês terminarem a rodinha. Quando vocês terminarem a rodinha, é que a gente vai fazer o acabamento dela aqui. Na parte dentro do plástico. Essa aqui a gente vai colar assim mesmo na tampinha. Então, olha só. Aqui já está. Olha que bonitinho que fica. Tá vendo? Já tá toda a nossa tampinha. Olha. Já pronta pra gente colar ela aqui, ó. Não é? Deixa eu ver se nós já estamos... Aí, tá vendo? Já tá ficando prontinha a nossa cola de silicone aqui. Então, a mesma coisa nós vamos fazer aqui. Vamos usar a cola de silicone. Então, eu acho melhor, pra gente não ter erro, ó. Vocês vão pegar a cola de silicone. E vai passar ela aqui. Cola de silicone, como eu disse, também é muito boa. De tecido pra tecido, ó. Certo? A verdade é essa, sabe, gente? A gente tem que ter mesmo todos os tipos de cola na nossa frente. Porque, às vezes, a gente pensa que uma coisa vai dar certo e não dá, não. Ó, agora vamos fazer um pouco aqui dentro, pra dar um reforço. Olha só. Aqui é bom que vocês têm espaço e tempo pra vocês colarem. Olha. Prontinho. Já vamos colocar aqui. Cima da nossa tampinha. Olha que bonitinho que tá ficando. Agora, pra gente fazer esse acabamento aqui, eu acho que fica muito bonitinho a gente fazer com um enfeitinho. E eu queria colocar assim. O brilhozinho, né? Fazer fecha as nossas latinhas aí. Então, esses aqui são aqueles enfeites que eu disse a vocês, que a gente consegue comprar lá na cidade grande. Então, a gente já consegue... Eu queria até fazer um comentário. Sabe, Camila, que eu tô fazendo um planejamento? Deixa eu contar pra elas uma novidade. Olha, nós estamos programando, eu e Zeri, a gente ir lá na feira, na Mega Artesanal em São Paulo. Eu ia contar isso pra vocês daqui uns dias. Mas eu estou esperando, porque vocês sabem. Hoje a gente não pode nem assim combinar muito tempo antes. Porque como é complicado, tantas coisas, né? A gente tem tantos problemas, coisinhas pra tomar conta, pra fazer, que fica complicado. Mas o nosso intuito é estar em São Paulo do dia 12, mais ou menos, dia 13. E aí eu queria fazer um convite a vocês que, de repente, nós pudéssemos nos encontrar lá nessa feira. Quem fosse nessa feira. A feira é maravilhosa. Quem nunca foi, vai conhecer. Chama-se Mega Artesanal. Tem tudo na internet. Se vocês entrarem, já devem ter escutado falar, é lógico. Todos os programas de televisão falam nela. Realmente é muito boa. Abre muito os horizontes. Vocês vão conhecer muitas fábricas ali de tecido, de madeira. A Casa da Arte tá lá. Todas as grandes lojas que se vende, tem lá. Muito principalmente pra quem faz o atacar, o varejo. Então, é muito bom. A feira é excelente. Eu sempre vou. O ano passado eu não consegui ir, mas esse ano, se Deus quiser, já estamos nos programando. E esse é o convite que eu quero fazer. Vamos conversando e vamos ver se até lá, até o final do mês, a gente combina e podemos nos encontrar lá. Gente, já pensaram? Olha, a gente tá radiante aqui. Já estamos fazendo planos. Porque eu falei que eu quero tirar retrato com todo mundo que foi. Eu vou trazer, nós vamos botar no blog e vai ser um sucesso. Olha lá, hein? Isso aí é um sonho, o que eu estou sonhando. Vocês vão sonhar comigo. Por enquanto, a gente sonha acordado. Mas daqui a um pouco nós vamos fazer de verdade. Então, vamos lá. Então, aqui agora, ó. Vamos, então, aqui. Nessa parte, a gente já vai colocar a colinha branca. Ó. Com palitinho. Porque eu não confio aqui nessa cola disso aqui. Eu não gosto, não confio. Acho que não segura tudo. Olha. Então, aqui vocês fazem assim, ó. Pra não ficar uma coisa assim muito, ó. Tá vendo? Não ficar grosseiro. Vocês vão passando com palitinho a cola branca. Só mesmo que depois ela vai sumir. Pra poder ela ficar aqui, ó. Do ladinho. E a gente afirmando em cima as nossas bolinhas. Gente, tô gravando com vocês. E a dona Lena veio trazer café pra mim. Aí fez barulhinho. Tá lá na janela, me olhando, olha. Deixa ela. Tá lá. Olhando a gente gravando aqui, tá vendo? Ela não é fácil também, não. Fica aqui me corujando e eu adoro. Se elas ficarem, tomar café longe de mim, eu brilho com elas. Tem que ficar perto de mim. Olha aqui. Então, vamos lá, ó. Essa parte aqui. Tá certo. Aí, tá certo? Camila, essa aqui parece que tem outra coisa aqui. Eu não tô entendendo. Não. Essa tem que ser junto mesmo com esse... Com essa... Acho que eu não vou colocar esse não, meninas. Olha o que eu percebi. Esse aqui eu nem conhecia, olha. Esse veio pra gente pregar de um a um, ó. E realmente aqui nessa... Esse aqui é bom pra gente fazer miolinho, né? Pra me pregar aqui em cima de um a um, ok? Isso aqui não dá, não, hein? Eu vou aqui já já acompanhar outro e mostro pra vocês. Espera um pouquinho. Olha só aqui, então, meninas. Como eu falei, ó. Vamos passar aí com o palitinho, ó. A colinha. Aqui eu já tô no finalzinho. Ó. Das bolinhas aqui rosa. Que bonitinho que tá isto. Ó. Vai fazendo a curvinha. Pra chegar aqui a gente encontrar direitinho. A nossa curva. Olha só. Aqui, gente, ó. Eu também nessa partezinha vou com palitinho. Eu tô até terminando pra adiantar. Eu já coloquei aqui, ó. Pra vocês poderem ver. Com o palitinho, vocês vão aqui, ó. Fica bem seguro, bem perfeito. Pra não estragar o nosso trabalhinho depois. Olha. Eu troquei, viu, menino? Sabe o que aconteceu? O outro entra num quadradinho de papel, de plásticozinho por baixo. Aí, não era legal. Porque não faz curva. Eu precisava exatamente desse. Que só é mesmo a... A pérolazinha, o cristalzinho. Pra não precisar de... Aliás, não é cristal. Estraz. Esse aqui é um estrazinho chatom. A gente chama ele de estraz chatom. Porque é aquele que não é o estraz que tem biquinho. Então, pronto, ó. Já tá toda prontinha. Já rodeei ele todo. Com esse acabamento aqui. Então, vamos voltar aqui. Que já deve tá coladinha a nossa tampa. Isso. Agora, aqui dentro, ó. Eu deixei assim. Pra gente poder colar. Ó. Com a mesma cola de silicone. Apertando assim, pra não ficar grossa. Olha. Vocês podem passar aí com o biquinho assim, ó. Que aí não fica grosseira. O nosso tecidinho, ó. Aí, vocês vão colar ele aqui. Porque aí, ele vai dar um ótimo acabamento. Olha que legal que fica, olha. E vocês não precisam ficar preocupados com a cola quente. Gente, olha. Tecido no plástico. Fica muito bom com essa cola de silicone, viu? Eu tô gostando. Tô fazendo os testes aqui. Tô gostando bastante. Pra vocês que... Eu tô procurando fazer isso. Pra vocês que têm dificuldade de mexer. Principalmente com a cola quente. E a cola quente faz bolinhas também, né? Então, é mais complicado. Então, aqui, ó. Já estamos, então, ó. Com a nossa tampinha. Semi pronta. Olha. Agora, o que que a gente vai fazer? Aqui, ó. Nessa parte. Também, eu coloquei... Um... Um galão. É, uma passamanaria. Pra gente poder fazer aqui. Olha. Nós vamos colocar aqui. Da mesma forma, ó. Ai, não é que não. Gente, tô doida. Aqui. É aqui na beiradinha. Com... Agora aqui, nós vamos usar a mesma cola. Ó. Vamos passando a colinha. Pode começar aqui em qualquer lugar. Olha. Gente, vocês não sabem? Que vocês não estão escutando aí que coisa mais engraçada que essas cachorrinhas minhas. A minha candoca, aquela manchadinha de preto e branco, gente. Ela já tá velhinha. Ela tem 14 anos já, né? Mas ronca tanto. Aí, ela tá... Ela tá dormindo aqui debaixo de mim. Eu não sei como é que vocês não escutam, sabe? De vez em quando, a gente tem que acordar ela. Pra poder vocês não ficarem aí escutando o ronquinho dela. Vocês devem ter cachorrinha roncando já também aí, né? Que vocês também devem ter cachorrinha já de idade. Cara, que figura. Às vezes, a gente tá vendo uma coisa na televisão. Então, o silêncio danado tá aquele ronco. A gente vai ver é ela. Ó, é tudo de bom, hein? Como essas meninas são terríveis. Filó fica naquela coisa. Porque a gente fecha a portinha aqui por causa dos barulhos de volta de casa. Então, quando ela começa a fazer isso, é porque ela quer sair. Ela quer ir lá fora. Ela não é brincadeira. Todo mundo que tem cachorrinho sabe que amor danado que eles são, né? Então, olha aqui. Agora aqui, a gente vai terminando. Eita, Candoca. Candoca tá aqui no ronco. Qualquer hora eu vou botar pra vocês escutarem se é verdade minha ou não é. A gente morre de rir com ela. Ela é uma doçura. Uma espivitada e a outra é doce. Isso aí. Olha. Então, gente, ó. Já estamos com a nossa tampinha. Aqui dá pra vocês verem, ó. Semi pronto, ó. Só a gente... Aí que eu falo com vocês. Essa cola tem que deixar só um pouquinho pra secar. Mas olha que gracinha que fica, tá vendo? Já tá toda aqui bem acabadinha, ó. Ó. Aqui. Ó o segredinho, hein, meninas? Ó. Paninho úmido pra limpar a mãozinha de cola. Torce e deixa do lado. Já pensou se a gente fosse levantar toda vez que fosse tirar a cola da mão. Nós tínhamos ferrado. Aqui. Aqui dentro agora, ó. Eu vou dar uma medida. Porque sempre a gente tem que tirar um pouquinho. Vou tirar um pouquinho daqui. Pra gente colar lá no fundinho onde eu falei com vocês que passando a cola. A gente não precisa se preocupar que vai enferrujar. Agora aqui vou passar a branca. Também poderia passar... Eu vou mostrar bem pra vocês. Pera aí. Mas vocês poderiam até passar a de silicone também. Olha lá. Mostra, Camila, um pouquinho? Ó. Só vocês passarem aqui no fundo. Ó. Bem no cantinho. Pegando ali o cantinho que já dá uma hipermeabilizada. Ó. Dando pra pegar? Tá. Ó. Botou ali e pronto, ó. Vocês vão ver. Isso aqui já permeabiliza o cantinho e não vai ficar... Enferruzando o nosso fundinho. Um pouquinho pra lá. Ver se tá certinho. Um pouquinho pra cá. Aqui tá. Acho que tem esse lado aqui. Um pouquinho pra cá. Aqui é mais difícil um pouquinho da gente acomodar. Prontinho. Mas já colei o fundinho. O que tá sujo ali é um pouquinho da colinha branca. Que depois a gente querendo... Pode até passar um paninho e tirar. Mas não precisa também não. Que vai ficar em color. Prontinho. Então, gente. Agora, esse aqui, olha. Nós fizemos pra colocar a linha, né? Tesoura pequena, a fita métrica. As coisas miúdas. Esse pros botõezinhos. E esse aqui eu quero fazer pros alfinetes. Alfinete de fralda, alfinete, agulha. Vocês vão colocar nessa daqui. Guardadinho. Então, vamos fazer aqui um moranguinho. Pra gente colocar ele enfeitando. Olha, o moranguinho a gente já sabe, né? Olha, vamos botar aqui essa rodinha. Pra poder as pessoas verem direitinho, olha. Mostra aí, Camila. Com 15, ó. 15 centímetros de roda. Esse morango nosso. Não vamos fazer muito pequenininho, não. Nós vamos dobrar, dobrar. Já tenho ensinado a vocês ele. Todo mundo aí já tá craque no morango. No morango rápido. E muito bom. Fica muito legal. Vamos aqui fazer o fuchico. A última parte só fica com uma. Olha. Então, essa aqui, ó. No caso, esse. Aqui a gente vai colocar o plumante. Como eu ensino vocês sempre, eu comento com vocês. Ó, essa parte. Eu não gosto de falar ensino. Eu até, vocês me perdoem. Eu não gosto, não, porque vocês também são muito safas. Já sabem tanta coisa. E eu fico tão engraçado. A gente sabe tudo. Vocês sabem. Eu também sei. E aí, a gente tem que trocar essas informações. Olha só. Então, A gente vai fazer o nosso moranguinho. E colocar a parte verdinha dele. Ver como vai ficar bonitinho. A gente vai precisar depois de enfeitar ele. Entenderam? Vamos ver se a linha verde tá ali. Tá. Então, agora eu vou pegar, olha, a linha verde. Deixa eu pegar aqui. Do meu lado. Esterlina. Esse, olha, tá vendo? Meu tubo já tá acabando de verde, ó. Por isso que eu compro grande. Porque senão a gente não dá conta, não. Gasta muita linha. Eu, então, fazendo esse trabalho pra vocês aqui, tô assim. Gastando linhazinha, beça, com prazer danado. Mas, tem que comprar essas maiores. Agora, ó. Aqui, eu já cortei. Naquele moldezinho que a gente tem. Deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Olha só. Que é o do morango, ó. É sete por sete. O quadradinho. E vocês façam aí essa curvinha de folhinha. Ó. Vamos pregar aqui. Por baixo, numa ponta. Sai lá no meio. Aqui da outra ponta. Ó, eu prefiro pegar esse aqui primeiro. Pra ela ficar aqui com a distância boa. Esse aqui. Aqui. Vamos pegar os cinco lados, ó. Que aí a gente termina aqui o nosso moranguinho. Isso. Agora aqui, ó. Só vou arrematar. Vamos arrematar aqui. Aí. Então, ó. Aqui nós já temos um moranguinho. Não é? Pra gente colocar aqui em cima da nossa latinha. E eu quero colocar um minutinho só. Deixa eu pegar aqui a minha pérola pequenininha. E vou pegar uma florzinha. Olha, gente. Então, vamos lá terminar aqui a nossa latinha. Aqui está um mimo. Vamos procurar aqui. Só pra eu poder terminar pra vocês de frente. Então, ó. Nosso moranguinho tá pronto. Vou colar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Isso. Olha o fundo aqui. Deixar desse jeito aqui. Agora venho aqui com a cola quente, ó. E vou aqui centralizar o moranguinho. Aqui, ó. Colocando esse moranguinho aqui. Vou colocar essa florzinha. Aqui assim. Pra dar um charme. Aqui nesse morango. Com uma pérolazinha. Acho que eu tenho que cortar um pouquinho mais aqui. Nossa pérola não para ali. Olha, gente. Que mimo que tá ficando isso. Agora nós vamos colocar essa borboletinha que eu quis assim mostrar. Que a gente sempre tem um enfeitezinho assim de... Olha. Acho que aqui vai ficar bom. Acima desse aqui. Dessa... Aqui a gente vai colocar cola branca, ó. É muito legal. Vocês podem passar a cola branca aqui em cima desse bordadinho. Desse... Vou botar mais um pouquinho. Guipir. Que eu tenho bastante florzinhas, borboletas de guipir. Se vocês tiverem de crochê. Olha uma ideia aí pras crocheteiras. Coloquem florzinhas de crochê. Florzinhas de fuchico. Gente, é uma coisa danada. Tem muita coisa que vocês podem enfeitar aí. Então, aqui, ó. Deixa eu botar de frente aqui pra mim que eu já mostro pra vocês o que eu coloquei aqui. Vai ficar coladinho. Vocês não precisam nem se preocupar. Vou aqui colocar uma outra pérola nessa borboleta. Um pouquinho maior. Olha. Olha só. Prontinho. E aí, pra finalizar a nossa caixinha. A gente vai pegar... Esses alfinetes, olha. Que a gente consegue comprar também por aí pra enfeitar e usar. Olha. Vamos aqui, ó. Colocando no nosso moranguinho. Gente, olha que doçura. Não está? Eu acho que tá ficando lindo. Tô apaixonada. Espero que vocês também, que vocês gostem. Todo mundo tem criança por perto, tem latinhas. Podem aí, ó. Colocar quantas vocês quiserem aqui, ó. Prontinho. Então, terminando assim esse hoje nosso trabalho. Essa arte que eu achei muito fofa. Agora, vamos colocar de frente aí. Vê aí, Camila, qual que tá de frente. Se não está. Pra todo mundo ver elas bonitinhas. Olha. O que vocês acharam? Gostaram? Tomaram. Que fácil. Não tá dando pra me acompanhar, não? Olha lá o desafio, hein? Eu falei com vocês. É todo dia, hein? E, ó. Rumo a três milhões. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês.